Ô mãe, hoje eu passei em duas faculdades, arrumei um emprego, acabei com a fome do Brasil, limpei a casa e aprendi a falar japonês, só hoje! Fez mais de sua obrigação! Você barreu a rua que eu te pedi? Não! Ah lá, tá vendo? Não faz nada aqui nessa casa! Quando faz alguma coisa, faz pelas metades, tudo tem que mandar, vai lá, vai fazer isso agora! O doeu também nessa casa! Moleque é responsável! Mamãe, olha o desenho que eu fiz! Sozinho! Sério, meu bebezinho! Ai, que coisa linda, gente! Meu filho é um artista! Deixa a mamãe ver! Ai, que coisa linda, gente! Que Brasil! Esse aqui foi o desenho que o meu filhinho fez!